E aí, meninos do Joia, bora lá, bora fazer mais uma parte do Bedaw of Honor e agora estamos realmente, opa, no complexo de gás venenoso, literalmente, os capitão Lando sendo grato daqui, opa. Isso, vamos bater o elemento, é mole? Pronto, agora eu matei, sai daí, o cara apareceu, peraí, peraí. Cadê os caras, cadê os caras? Cadê? Ali. Peraí, deixa eu entrar aqui. Passou direto, né? Peraí. Peraí, peraí. Aqui é legal que esses caras estão com uma máscara de gás, né? Então, eles tossem e eles falam com a voz engasgada. Deixa eu ver, cadê o povo? Vamos lá, Marcão, deixa eu ver, eu entrei aqui. Aqui tem uma munição. Opa! Você vê, né? Você vê, né? Deixa eu ver. Onde que eu tenho que descer, sair aqui, daqui, por aqui. Eu vim por aqui, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Opa! Opa! Ai, filha da mãe. Isso, tosse mesmo. Opa! Tô esquecendo esses caras aqui, meu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um remédio aqui, tem um outro remédio aqui. Opa! Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, cadê os caras? Pronto. Tem outro? Pronto. Bora, vambora. Eita, eita, eita. Cadê os caras, cadê os caras? Cadê os caras? Ixi, mariana. Vai, explodir a granada. Aê. Aê. Ah, escapou ainda, hein? Escapou ainda, meu. Caramba. Agora escapa mais. Tem gente, nem embaixo, né? Peraí. Cadê a granada? Mais uma. Mais uma. Será que deu agora? Cadê? 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 Pronto. Tem um cara lá em cima. Pronto. Peraí, peraí. Lá foi ele. Peraí, peraí. Peraí, aqui embaixo tem nada pra me fazer, não? Peraí. Tem nenhuma válvula pra me girar. Não me lembro, não me lembro, mas... Tem fases que são assim, né? Deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Tem que subir aqui. E ir embora, vamos ver. Ui! Subir, subir, subir. Bora, por aqui. Tem mais, cadê o outro? Ah, aqui. Peraí, deixa eu pegar o sangue. Tava falando da válvula aqui, ó. Peraí, peraí. Tem outra válvula aqui. Ai! Ah, não, remédio aqui. Pega aí, Martão. E aqui a válvula. Beleza. Deixa eu ver quanto que falta. Ah, só pra sair daqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver pra onde que sai isso aqui agora. Tem que voltar. Deixa eu ver agora pra mim onde sai agora, né? Uh, caramba! Com certeza é por aqui. Uh! Tinha toda uma comitiva aqui pra me inspirar, meu. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Aqui agora, né? Pronto. Opa, cadê o cara que tá me tirando? Quem, quem, quem que tá me tirando? Bem embaixo, né? Não vai escapar não, cara? De jeito nenhum. Agora, é aqui o... A saída. Beleza. Triunfo. Tá bom, meninos. Fui! Tchau, tchau. E aí Vamos lá.